Novos servidores no quadro da Justiça Estadual. Comprometida com a primeira instância, a atual gestão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso autorizou a nomeação de 69 candidatos e candidatas aprovados no último concurso público. Os novos servidores e servidoras do Poder Judiciário irão reforçar os trabalhos em 45 comarcas do Estado, garantindo a agilidade e eficiência na prestação jurisdicional. A estimativa é que os 43 analistas judiciários e 26 técnicos sejam empossados ainda nos próximos dias. Eu estou com uma expectativa muito boa em fazer parte do quadro de servidores do Tribunal de Justiça, pois eu já venho há algum tempo aguardando essa nomeação e para mim é a realização de um sonho. Eu me sinto realizada até porque venho acompanhando as atividades do Tribunal de Justiça, que é um tribunal moderno, eficiente, que recentemente ganhou o selo ouro. E eu espero dar a minha contribuição também como servidora. Além dessa questão do chamamento de novos servidores, do Poder Judiciário, está possibilitando o preenchimento dessas vagas nas comarcas que temos, o resultado disso a longo prazo é muito relevante. Nós tínhamos comarcas com 60% do quadro preenchido, então a gente já vai para 75% e vamos alcançar um percentual de no mínimo 75% do quadro preenchido em todas as comarcas do Estado. Isso é um ganho muito grande para o Poder Judiciário.